Fala galera do YouTube, como estão? Tranquilos? Aqui vem essa aí gente, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um vídeo aqui no canal Ainda assim que a gente vai jogar um jogo clássico aqui, Mortal Kombat 4, para quem está jogando Mortal Kombat, o novo, o 1 eu acho, que fizeram recentemente Então vamos aqui matar a saudade também jogando Mortal Kombat 4, de Playstation 1, que eu acho que tinha para a Nintendo também, esse mesmo modelo de jogo, mas vamos ver Caraca Já peço para vocês, deixar seu like e se inscrever no canal Vamos jogar no Nobice por enquanto, só para a gente ver como é que funciona, mais tempo quando eu jogo esse jogo Eu nem treinei né gente, posso até morrer aqui agora, jogando a primeira vez aqui com vocês Espera Estou jogando no Limpalador, tá? 1 Ah, esse aqui é Paila 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 9 10 5 5 6 6 9 10 Eu tive que dar uma improvisada aqui gente, porque eu ia morrer Eu estou tentando descobrir os botões para atacar eles É muito difícil 10 7 10 11 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 12 15 15 Será que a gente vai ganhar dos vilões principais? Próximo. Reinventa. Não consigo atacar de outra forma se não fazer aquele... Cara, são muitos rostos que eu não lembro agora o que são. Vou saber quando tiver o nome escrito ali em cima e não vou lembrar. Ah, o Jarex. Caramba! Carmelho! Vem para minha mão! Vem para minha mão! Vem para o jantar! Compra uma comenta! Tchau! Já vai ver isso. Ele Goesitor cadapeАnestado. Round two, fight! Raven means... É só pra mostrar o jogo, né? Como era antes, né? Nós vamos enfrentar o Goro já. Então, é isso. É um novice, né? A gente tá enfrentando o Algo Primeiro Pilar, que é o mais fácil. O meu fratele é assim, né? Eu vou enfrentar ele agora do jeito mais tradicional, pra ver se a gente vai apanhar ou não. A gente vai apanhar, mas eu vou enfrentar ele não usando muito, isso aqui é especial. Mas é só uma vez. Eu vou morrer. Eu ia morrer, então eu vou usar esse meu macete. Não tem muito o que fazer também, né? A gente vai jogar com outro personagem ali e uns personagens ali também. Um. Boa. Boa! 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 Vou botar o Skull Sub-Zero depois. Boa! 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 Bacana. Tá, agora a gente vai... Não lembrava disso. Raiden... Por muitos anos você tem protegido o mundo do mundo da Forças do Irmão. Você tem perdido seu lugar entre nós. Com sua ascensão para um campeão dos deuses, você deve escolher seu sucesso como o novo protetor da Terra. Com o apoio dos mortais da Terra, eu consegui derrotar Shadok e seus inimigos. Eu escolho Fujin. Ele vai guiar os mortais da Terra enquanto eles mudarem para os próximos milênios. E aí... Caraca! Eu tava falando comigo mesmo? Não entendi. Mas beleza. Ahn... Ahn... Vou botar em M-Y... só pra deixar registrado, né? E já acabou? Entendi. Ahn... Os desenvolvedores... Do game. Legal. Não quero apertar o barato de vocês, mas a gente é obrigado a ver isso. Cada vez que a gente vê o jogo. no final de jogo. Não dejo como o jogo. Não dejo como o jogo. É opção. Não dejo como a gente vai encontrar. Então a gente tem que fazer um jogo. A gente vai encontrar um jogo. Dejada de eles!" O último episódio de hoje, né? É, daí fica bem complicado Eu apertar os botões e não acontece nada ainda Tem que esperar, literalmente Tem que esperar Coisa que não precisava, né? Podia cortar já É, eu achei que ia acabar e continuou Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou resetar o jogo aqui Eu vou resetar o jogo Tá? E aí a gente começa A gente joga de novo, tá? É, gente É pelo emulador, viu só Tem até abertura nesse emulador aqui Esse emulador aqui é muito bom, gente É muito bom Esses emuladores aqui eu só jogo, né? Eu só utilizo nesse site Que eu já fiz uma Uma intro, né? Uma vez falando sobre ele A gente falando sobre ele Tá, a gente escolheu o Raiden, né? Agora a gente vai pegar Scorpio? Ou o Super Zero? A gente vai pegar agora Só pra mostrar Vamos pegar Vamos pegar o Super Zero, eu acho Super Zero era mais Era pelãozinho também Tem o Liu Kang, né? Vamos pegar o Liu Kang também O Liu Kang era... Era bom O Liu Kang era... O Liu Kang era... E olha o Liu Kang O Liu Kang eu vi que ele tá meio apelãozinho Escolhe seu destino Eu... Tô jogando contra o Raiden aqui, ó Vamos ver se ele é apelão contra o apelão do jogo Pra mim, o Raiden é o mais apelão do jogo, tá? Round 1 commission Comeca! Vamos lá Criar... Vamos embora o jeito que ele luta é muito estranho tem que o Raiden é mais mais o cara ganha esse Liu Kang está louco Round 3 o cara ganha o Liu Kang ganha o Liu Kang ganha tem um Taijutsu muito bom haha a Sony vai enfrentar a Sony agora o que é isso cara o Liu Kang ganha o Liu Kang ganha o que loucura o que é isso cara Round 2 fight como é que era a bola? era pra cima ou pra baixo? o que é isso cara? 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente está indo. Estamos indo aí na brincadeira e estamos levando. Agora eu vou enfrentar ele contra ele. Vamos ver. Lil' Ken contra Lil' Ken. Vamos ver. Passando no braço. Isso aí é muito legal, cara. Eu vou ver aqui, mas peraí. Vou ter que ver. Não tem lista. Nossa, eu achei que tinha lista. Nossa, eu achei que tinha uma lista de esquinas dentro. É, já era, gente. Vamos pegar agora o Sub-Zero para ver. Vou deixar a mão aqui. Isso é muito pesado. Eu vou tirar. Eu vou tirar essa parte aqui que é bem pesada. Daqui a pouco o YouTube dá onde a gente tirar meu vídeo. Então... Deu, voltou. Quem lembra, lembra. Quem não lembra... Ah, o YouTube está assim, né? Então não vou... Não vou dar sorte para o azar, né? É um jogo, mas... Daqui a pouco eles acham que está diferente aquela gameplay. Vou pegar o Sub-Zero aqui agora para mostrar para vocês. A gente foi na ponta e a gente foi lá na direita. Agora vamos aqui no meio. Né? Então eu vou arriscar, né? Vou jogar meu jogo aqui que eu tinha. Morri, corto ali. Parece eu ali. Tá legal, tá bacana. É isso. Tá? Não esquece de deixar seu like e inscrever no canal. Acho que eu tenho que aprender a mecânica. É isso. Tem cara com bola de gelo? Caraca! O Sub-Zero ganha. Tá, eu ainda não fiz nenhuma bola de gelo, né? Renda 2. Fala! 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 É que era bola de gelo? Eu não sei fazer bola de gelo, gente. É o mais tradicional do Sub-Zero. Eu não consigo fazer. É que era. Fala! 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 Vai assim mesmo, vai assim mesmo. Eu vi umas fotos do novo Mortal Kombat, tá bem bacana. Só não jogou um game play ainda, mas eu vou ver quando eu vou jogar. Cara, não usei bola de gelo ainda. Não tem uma lista ali pra ver. Vamos, vamos! Acabou! Sub-Zero ganha! Tá em Jutsu do Sub-Zero é bom, pelo menos. Tá em Jutsu dele é muito bom. Tá em Jutsu pra quem entendeu o que não entendeu, não entende mais. Então é isso. É isso. Sub-Zero tá bom na Força Put. Não sei usar. Não sei se você quiser. O que é isso? O apelão do game também O problema é o ouro A ideia também é... É um cara de frente aí Rápido 2 Fute! 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 Estou testando os botões, por isso que eu estou meio que parado ali, não fazendo muita coisa Tentando ver o que eu consigo fazer Aqui ele faz isso É, mas ele é muito bom Ainda é muito bom Galera Galera Deixa eu dar uma pausa aqui Vamos finalizar aqui o vídeo por hoje Era só para mostrar como era o game Eu estou em reforma aqui no quarto Ainda tem que comprar tinta aqui, mas não dão bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Para mostrar como era o game Agora entrar nesse hype do Mortal Kombat 1 Pelo que entendi, teve um reboot De toda a história Pelo que entendi Eu ainda pretendo trazer o Mortal Kombat 11 Que eu tenho também Na Steam Pretendo trazer aqui para o canal Mostrando como é que ele funciona Como é o processador Que é um jogo bem mais atual do que esse, obviamente Então meu processador talvez não se comporte como a gente gostaria Então ele vai se encaixar nessa playlist de testar o processador Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like aí também que ajuda bastante Lembrando que eu posto vídeos diariamente no Shorts E a cada dois, três dias também tem vídeos normais Como esse que eu estou fazendo no canal É isso então, muito obrigado a todos pela audiência de vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até a próxima Falou Tamo junto Tchau